Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre autocorreção embrionária. Primeiro, para compreender como que esse fenômeno acontece, nós precisamos lembrar o que é um embrião mosaico. O embrião mosaico, ele é um embrião que tem duas populações de células. Ele tem uma população de células euploide, ou seja, cromossomicamente saudável, que tem 46 cromossomos. E uma outra população de células, a neoploide, que pode ter cromossomos a mais ou a menos. Esse processo só acontece em embriões que são mosaico. Por quê? Na verdade, não é que essas células se autocorrigem. O que ocorre é uma seleção positiva das células euploides. Células euploides, se dividem numa velocidade maior, elas também são mais saudáveis do que as células aneuploides. Essas células aneuploides, elas também podem, além de se dividir numa velocidade menor, também podem sofrer apoptose, que é um tipo de morte celular. Portanto, o que vai acontecendo ao longo das divisões celulares que ocorrem lá dentro do embrião, é que a quantidade de células euploides acaba aumentando, enquanto que a quantidade de células aneuploides diminui. E um critério que a gente utiliza para classificar o embrião mosaico e também para definir se essa autocorreção provavelmente vai acontecer ou não, é o grau de mosaicismo. Hoje em dia, a tecnologia que nós possuímos nos permite diferenciar os graus de mosaicismo desse embrião. Então, tem embriões que são mosaicos de alto grau, que possuem até 60% a 70% das suas células com aneuploidia. Então, uma biópsia em que são retiradas 10 células do embrião. 6 ou 7 possuem células aneuploides. E também tem o embrião mosaico de baixo grau, que possui de 30% a 50% das células com aneuploidia. Então, de uma biópsia de 10 células, de 3 a 5 células possuem essa aneuploidia. Essa seleção positiva de células euploides vai acontecer com uma maior facilidade em embriões de baixo grau. No caso dos embriões mosaicos de alto grau, essa seleção positiva já é mais difícil de ocorrer e resultar no desenvolvimento saudável do embrião. Por quê? Uma vez que nós temos mais células aneuploides do que células euploides, é muito difícil as células euploides se dividirem de modo que consigam compensar a quantidade de células aneuploides. Um outro critério utilizado para classificar esses embriões mosaicos é o cromossomo envolvido. Porque existem cromossomos que são mais favoráveis e outros cromossomos que são menos favoráveis. Por esse motivo, um aconselhamento genético é importante para uma tomada de decisão bem informada.